Icaro IV, a gente sabe que é muito comum diabetes vir associado com obesidade, é praticamente a regra, e que em obesidades mais avançadas, no estágio 2 ou 3, a cirurgia bariátrica passa a ser uma ótima alternativa terapêutica. Quantos pacientes a gente já não viu que teve remissão do diabetes, remissão de hipertensão, ou se não remissão, pelo menos um controle muito mais tranquilo. Então, estou lá eu com paciente com ciência cardíaca, quer seja com fracionização preservada ou reduzida, esse paciente tem diabetes e também tem uma obesidade grau 2, grau 3. Nesse caso, a cirurgia bariátrica podia ajudar alguma coisa no controle da IC, porque no controle da diabetes a gente sabe que sim, mas no controle da IC pode ajudar alguma coisa, como é que é o medicamento? Beleza, Eduardo, vê só. Se a gente sabe que diabetes e obesidade são fatores de risco para a IC, é fácil pensar que se a gente controlar esses fatores, a gente pode reduzir desfecho no paciente com ciência cardíaca. E isso também acontece com a cirurgia bariátrica. A gente vai falar do conceito de cirurgia metabólica, certo? Que é a cirurgia bariátrica, mas aqui é indicada para um paciente com diabetes, com IMC a partir de 30, já na obesidade grau 1, que tem menos que 10 anos de doença e não está conseguindo um bom controle glicêmico com terapia habitual e com glicemia antizorais, certo? Esse paciente pode ser submetido a um procedimento bariátrico, que seria chamado de cirurgia metabólica, e sim, ela reduz desfecho em pacientes que têm diabetes, têm obesidade e têm insuficiência cardíaca. É uma carta na manga para ser utilizada quando você não consegue um bom controle com terapia habitual do diabetes e com glicemia antizorais. Porque às vezes pode haver uma preocupação, né? Não, o paciente tem que ser, vou evitar a cirurgia. Mas na verdade, se o paciente obviamente tem condições cirúrgicas, se submeter ao procedimento, sim, ele pode ter benefício disso. É interessante, na minha tese de doutorado, a gente pegava justamente, tinha pacientes diabéticos e não diabéticos, mas a gente via exatamente o strain, um estudo nao global, entre outros padrões de strain, que é o método mais sensível de avaliar a função sistólica do VE do que a fração de injeção, e a gente comparava antes e depois da cirurgia. E tem vários estudos mostrando que o strain melhora realmente depois, mesmo com curta duração ali, no meu caso, se não me engano, foi três meses e pouco que a gente repetiu o exame, e o strain melhora. A fração de injeção era preservada antes, era preservada depois, não teve muita diferença, mas o strain melhorou, mesmo com um curto segmento de tempo, mais uma vez, um dado bem sensível. Então, tem vários estudos que mostram aí, nos desfechos, né? Surrogate, standpoints, né? Por exemplo, o ECO, que mostram essa... E faz todo sentido, né? Na hora que você está controlando os fatores de risco, você está diminuindo pós-carga também, inclusive, do paciente, o paciente reduz muito. Na época do doutorado, teve muito paciente que usava três, quatro medicações para hipertensão, e três meses depois já não usava nenhum. Impressionante, assim, né? Quando é que você consegue tirar quatro medicações de hipertensão do paciente e tal? Ah, do atar medindo direito se a pressão estava, a manguinha está adequada direitinho antes, depois da cirurgia e tal. Então, a cirurgia metabólica, realmente, ela tem essas vantagens muito grandes em relação ao controle de fatores de risco, né? Mas é interessante também a gente acompanhar por mais tempo esses pacientes, não só por meses, para ver a questão de desfechos. E aí poderia ficar a dúvida, né? Não, mas e o risco pré-operatório desse paciente? Óbvio que você não vai mandar o paciente para operar com a IC classe 3, 4. Você vai ter que compensar antes todas as diretrizes lá de pré-operatório. Mas uma vez o paciente dando compensado direitinho, etc. É uma alternativa, sim, que a gente pode considerar na prática clínica. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda, que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. Muito obrigado.